Não existe uma pessoa sequer que esteja acompanhando esse conflito desde outubro do ano passado que não se recorde ou que não fique com isso na cabeça da família Bibas. Você deve conhecer também essa família com os dois menininhos ruivos, Ariel de 5 anos e Kfir de um ano e meio que foi sequestrado enquanto tinha apenas 10 meses de idade. Pois é, um vídeo está rolando na internet, está tomando conta da internet o que parece ser a visão de duas crianças idênticas vistas em Gaza junto com outras crianças em um perfil de um influenciador, de um blogueiro lá de Gaza. Então sai daí, a gente já volta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael Guanabara, eu sou brasileiro, sou israelense, vivo aqui em Israel com a minha família desde 2018 e aqui no canal eu sempre trago essas diferenças culturais, a minha rotina aqui no país e por conta de tudo que está acontecendo em Israel desde outubro do ano passado a gente tem feito um acompanhamento de todas essas situações que vêm acontecendo desde outubro do ano passado. Todo mundo deve se recordar da família Bibas. Essa família ficou marcada como o mais chocante desse sequestro, dessa movimentação, dessa invasão, desse ataque da organização terrorista Hamas. Essa família foi sequestrada inteira no próprio dia 7 e eles foram levados para Gaza. Diversos vídeos já apareceram do pai dizendo que todo mundo já tinha morrido depois dizendo que o pai morreu, outras pessoas dizendo, o Hamas dizendo mas o que ficou marcado foi esse tipo de foto a mãe com as duas crianças extremamente ruivas no colo essa foto foi tirada no dia em que eles foram sequestrados para Gaza. Já apareceram diversos vídeos que poderiam ser desses dois menininhos com a mãe ou até os dois meninos sozinhos. Mas o momento, o rosto de desespero dessa mãe a gente fica se colocando no lugar. Um vídeo que está rolando na internet, tomou conta da internet essa semana na verdade a partir de hoje ou ontem de um blogueiro de Gaza onde ele aparece cantando com várias crianças e no meio dessas crianças aparecem dois meninos ruivos aparentemente da mesma idade do Ariel, de 5 anos e fir de um ano e meio Eu vou colocar o vídeo para vocês e eu quero realmente acreditar que sejam essas duas crianças Eu quero realmente ter esse pingo de esperança que essas duas crianças estejam vivas Eu quero a opinião de vocês também o que vocês acham Eu vou deixar o vídeo rolar e eu fiz uma captura de tela de alguns momentos em que os dois aparecem de forma mais nítida e a gente vai rezar para que isso seja realmente verdade Deixa eu colocar o vídeo aqui Deem uma olhada Vocês conseguem verificar as duas crianças ali atrás Primeiro aparece mais uma vez Primeiro aparece o Ariel logo atrás do blogueiro e lá atrás no colo de uma outra criança outra criança ruivinha que aparenta ter a mesma idade do que fir de um ano e meio Eu fiz duas fotos em que mostram mais nitidamente Olhem aqui Uma criança nitidamente fora dos padrões das crianças de Gaza e que chama realmente a atenção Uma criança ruiva mais ou menos na idade do Ariel regula aí os seus 5 anos de idade e lá atrás outra criança que regula mais ou menos a idade do que fir no colo de outra criança Eu quero realmente acreditar que essas duas crianças estejam vivas Eu quero saber a sua opinião Olhe para essa foto e olhe também para a foto da família Bibas Essas crianças podem ser essas crianças que aparecem no vídeo Não se sabe ao certo de quando é esse vídeo quando esse vídeo foi gravado esse que aparece o blogueiro Mas acredita-se que pela diferença de idade de quando eles foram sequestrados para agora as crianças mudam muito rápido Acredita-se que seja um vídeo recente E vamos torcer para que seja Eu quero saber de você O que você acha Você acha que essas duas crianças que aparecem no vídeo totalmente diferente das crianças que são características de Gaza São crianças mais com fisionomia árabes Vamos ver novamente porque é um vídeo que deixa um sinal de esperança para que todo mundo está torcendo Essas crianças essa família essa família virou símbolo desse sequestro desse acontecimento do dia 7 de outubro Esse blogueiro o nome dele é Yahya Mahmud Segundo informações a inteligência de Israel já sabe desse vídeo e embora nada tenha sido verificado ainda isso dá uma pontinha de esperança para que essas duas crianças estejam vivas e realmente esperamos que elas estejam mais uma vez o cabelo é muito igual muito igual muito 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 igual a imagem é de qualidade duvidosa então não dá para a gente ter uma definição do rosto mas parece muito 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 um menininho Ariel eu quero saber de você o que você acha você acha que esses meninos são os nossos meninos daqui de Israel você acha que esses meninos são da família Bibas comenta aqui embaixo se você não conhecer meu trabalho aqui no youtube chegou nesse vídeo aqui de paraqueda não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e também de ativar o sino só assim você não perde qualquer vídeo quando eu colocar conteúdo novo aqui na plataforma um forte abraço para você muito obrigado para você que acompanhou até aqui vamos torcer para que esses meninos sejam realmente da família Bibas e que eles possam voltar para casa o mais rápido possível forte abraço para você até o próximo vídeo e até a próxima live bye